Música Carnaval 2013 E o prefeito Daniel de Oliveira Costa e o vice João Paulo de Oliveira estiveram acompanhando tudo na Avenida Bandeirantes na noite de domingo Os dois falaram ao público e agradeceram a presença das pessoas e também falaram um pouco sobre o carnaval deste ano Confira Boa noite Marcelo, boa noite povão Espero que vocês estejam gostando dessa festa maravilhosa Vocês estão dando um verdadeiro exemplo de que o povo respeita na medida que é respeitado Parabéns pra todos Terça-feira, se Deus quiser, nós vamos iniciar sem chuva E vamos fazer, se Deus quiser também, o melhor carnaval de todos os tempos Eu quero dizer pro Marcelo, pra todos vocês Que está de parabéns a equipe que organizou Tivemos pouquíssimo tempo É? Mas quando se põe o coração naquilo que está fazendo Mas quando se põe o coração naquilo que está fazendo O resultado é isso aqui A festa maravilhosa, nem a chuva expulsou a população daqui E tenho fé em Deus E com toda certeza, contando com essa equipe maravilhosa Que o ano que vem será melhor que esse E o próximo melhor ainda Que o nosso carnaval, que é a festa que o povo gosta Com certeza, será uma referência também Em toda a nossa região Um grande abraço Curtam, com moderação Tudo pode, mas com respeito e com moderação Um abraço Muito bem as palavras do prefeito Daniel de Oliveira Costa Realmente um homem de muito trabalho É mudanças, é respeito à população É respeito ao Sanavanesco E quando o prefeito reconhece Que nenhum carnaval é feito sem gasto Tudo se basta E se a administração não reconhecer isso A tendência era acabar o carnaval de rua Parabéns, prefeito Daniel Pela sua iniciativa Pelo seu carinho Com o pessoal que gosta do carnaval E reconhecendo que o carnaval hoje está motivado E vamos motivar muito mais Daniel, prefeito Com a sua equipe Todo mundo junto trabalhando Nos próximos anos Vão melhorar ainda mais Um abraço a cada um de vocês Um abraço a todas as escolas que estão fazendo a grande festa de 2013 Um abraço, muito obrigado Muito bem, está aí o nosso vice-prefeito João Paulo Montuini Beira Muito bem, depois da fala do prefeito e do vice-prefeito Os dois receberam aí a visita de um fã beijoqueiro Que acabou lascando beijo no rosto do Daniel E também em João Paulo Confira João Paulo Montuini Beira Já já vem a escola de samba do Camará Eu quero lembrar também Que o nosso próximo grande evento Vem aí o roteio de São Roque Vem aí o roteio de São Roque Preparado também com muito trabalho Com muito carinho Com muita atenção E aí estamos estudando os nomes aí Já patados Das duplas sertanejas Nós temos aí na lista Gustavo É, prefeito Daniel Teve um beijo aí que passou perto, hein? Você conferiu essas imagens Inclusive depois O fã beijoqueiro Foi contido pela assessoria Do prefeito Daniel Um abraço E a gente de volta a qualquer momento Com mais informações pra você E a gente de volta a ver